Olá pessoal, nessa conversa de hoje eu vou discutir se realmente, como é dito, normalmente o ensaio clínico randomizado ou a técnica de randomização elimina efeito de confusão. E a resposta é não. O ensaio clínico randomizado pode sofrer de efeito de confusão. Sim, embora essa seja a melhor estratégia para minimizar, digamos, confusão e também viés de seleção, que é outra questão. Mas o ensaio clínico sofre de viés de confusão ou uma confusão por seleção por três motivos. O primeiro, que é razoavelmente interessante, é o entendimento de que o que o ensaio clínico previne é o efeito de confusão estrutural ou confundidores estruturais. O que são confundidores estruturais? São fatores que, de fato, causam a exposição, que são o mecanismo da exposição e também causam o desfecho. Aqui a gente está falando tanto de exposições naturais, como coisas que causam doença, como exposições de tratamento. Normalmente a gente não tem como fazer um ensaio clínico de exposições naturais, que são os fatores de risco, mas podemos fazer de tratamento. E, como vocês sabem, existem mecanismos de pensamento que fazem com que um médico ou um paciente também, numa decisão compartilhada, opte por um determinado tratamento. O que o ensaio clínico faz é eliminar esses mecanismos. Não vai existir mais mecanismo nenhum de alocação do indivíduo para um tratamento ou para um não tratamento, ou para um tratamento A ou um tratamento B. Porque o que vai acontecer é uma alocação aleatória. Portanto, não existe mecanismo. Então, essa ligação estrutural do fator confundidor, de fatores confundidores causando o tratamento, se perde, e, portanto, não haveria mais esse efeito de confusão estrutural. Mas existe um efeito de confusão que permanece, que é o efeito de confusão por acaso. Que não é o estrutural, porque, de fato, aquele confundidor causa o desfecho. Mas é que, por acaso, apesar da randomização, o grupo que foi alocado aleatoriamente para a estratégia A pode ter algum ou alguns fatores de risco a mais do que a estratégia B. E isso causa confusão. Então, é o acaso a despeito da randomização que causa um certo desbalanço. Então, quando você olha um ensaio clínico randomizado e você compara algumas características que estão ali numa tabela 1 do grupo estratégia A ou grupo estratégia B, a gente vê que há algumas diferenças residuais. Agora, imagine que ali não estão todos os fatores causadores do desfecho. Existem outros desconhecidos e fatores até conhecidos e que não foram medidos. Então, é uma infinidade de fatores que podem, por acaso, estar desbalanceados entre os dois grupos. E isso acontece sempre. Observe o que eu vou falar aqui que justamente comprova que acontece sempre efeito de confusão, por acaso, a despeito da randomização. Quando você está comparando, por exemplo, um tratamento com placebo e o tratamento não funciona, o tratamento, a hipótese nula é verdadeira. Quando a hipótese nula é verdadeira e a gente compara, a gente nunca tem uma mesma incidência do desfecho no grupo tratado e no grupo não tratado. Sempre há uma diferença. Colocado de outra forma, a diferença de risco, risco tratado versus risco do grupo não tratado, não é 0,0000. O risco relativo não é 1,000000. Sempre há um risco relativo de 1,02, 1,1, 1,2, e que o intervalo de confiança sugere tanto para um lado como para o outro, mas uma medida pontual é alguma medida diferente de 1. Por quê? É por acaso? Não. Na realidade, é por acaso que um grupo teve um pouco mais de desfecho do que o outro? Não. O acaso é que existem desbalanços e esses desbalanços fazem com que um grupo tenha mais desfecho do que o outro. Se fosse assim, sempre que a hipótese nula fosse verdadeira, seria 0,000000% a diferença entre os dois grupos. E nunca é. Então, sempre há efeito de confusão no ensaio clínico. Sempre há. Porque sempre há desbalanços de várias possibilidades. E, portanto, o que a gente faz com a randomização é eliminar efeito de confusão estrutural. E aí vem a questão. Quando o ensaio clínico não randomiza um grande número de pessoas, idealmente mil para mais, esse efeito de confusão, por acaso, ele se torna mais presente. Então, a gente vê com frequência estudos randomizando 100 pessoas, 150 pessoas. Aquilo ali existe uma possibilidade razoável de efeito de confusão residual, não estrutural, mas por acaso. Então, não é verdade que o ensaio clínico não tem efeito de confusão. Agora eu vou colocar um outro mecanismo de efeito de confusão, tão interessante quanto esse primeiro, ou talvez até mais interessante, porém mais difícil de explicar, que existem ensaios clínicos que estão avaliando uma exposição ou um tratamento que é um tratamento contínuo, ao invés de um tratamento pontual. Eu posso randomizar a pessoa para fazer a cirurgia A ou B. Foi só naquele dia. Tudo bem. Ou para fazer uma angioplastia primária, só naquele momento. Beleza. Ou se vai fazer essa quimioterapia ou não. É uma coisa mais pontual e depois você segue os pacientes. Isso não tem efeito de confusão que eu vou falar aqui, que é o chamado efeito de confusão que varia com o tempo. E isso acontece quando o tratamento é contínuo. Eu randomizei para estatina ou placebo, de uma maneira, durante anos, a pessoa tomando remédio. Quando o tratamento é contínuo, eu vou explicar por quê. Vamos imaginar um tratamento de aspirina, para ver se a aspirina no pós-infarto reduz mortalidade. Ok? Vamos dizer que é a mortalidade cardiovascular. O que é que vai haver? A aspirina reduz mortalidade cardiovascular, no longo prazo, vamos dizer, através de um mediador, que é infarto. Então, você usa a aspirina, você tem menos infarto e, consequentemente, você morre menos como consequência desse infarto. O que é que acontece quando você precisa usar esse remédio continuamente? Esse mediador, que é o infarto, ele influencia na continuidade do tratamento. Ou seja, se uma pessoa foi randomizada para a aspirina e ela tem um infarto, apesar da aspirina, aquele tratamento dela com a aspirina, ele fica reforçado. Então, o médico diz, olha, é muito importante que você não pare de tomar, que você não se esqueça. Ele pode até ter esquecido. E o paciente fica mais aderente àquilo ali. Agora, veja a outra situação. O indivíduo não teve. Fica muito bem, evolui muito bem, não tem mais recorrência de nada. Ele relaxa um pouco. E até mesmo, diante de algum efeito colateral da aspirina, etc., o médico fica mais à vontade para retirar temporariamente aquilo. E não ficaria à vontade se ele tivesse tido o reinfarto. Então, esse infarto, que é o mediador entre a aspirina e morte lá no futuro, se ele acontece ou não acontece, influencia o quanto ou a probabilidade do paciente mais ou menos a aspirina. Então, aí a gente tem um problema difícil de resolver. Que o mediador do efeito do tratamento é também uma variável de confusão em relação ao uso do tratamento. Por isso que é efeito de confusão que varia com o tempo, porque no início isso não era variável de confusão. Quem tinha tido no passado infarto ou não, antes de ser randomizado, ficou no baseline igual. Mas ao longo do tempo, os mediadores do desfecho final que aparecem influenciam no uso mais ou menos do tratamento em questão. assim como se você tem um grupo placebo e o indivíduo tem um infarto, o médico pode prescrever alguma coisa a mais, pode prescrever a aspirina para esse paciente que estava no grupo placebo. Então, isso faz com que exista sim efeito de confusão que surge através dos mediadores. Bem, quando a gente tem efeito de confusão, a gente ajusta para o confundidor. Só que o problema nessa situação é que eu não posso ajustar para o infarto porque ele é também o mediador. E se eu ajustar estatisticamente para aquela variável infarto, eu vou diminuir o efeito da aspirina na morte. Porque esse efeito acontece muitas vezes através do infarto. Então, aí tem que ter muita atenção e perspicácia para usar outras técnicas de ajuste, que não é o ajuste tradicional por regressão, métodos de regressão e etc. A técnica aí de ajuste é uma mais sofisticada que é a técnica de inverse probability e que não faz parte exatamente desse tema que a gente está conversando hoje, eu não quero complicar, mas o que eu quero trazer é que é uma situação complexa e que não é porque uma coisa é um ensaio clínico randomizado que a gente vai julgar que não existe risco de efeito de confusão, a perspicácia na análise deve permanecer e às vezes há a necessidade de ajuste mesmo havendo um ensaio clínico randomizado. Ok? Então, essa conversa foi sobre efeito de confusão na existência de ensaio clínico randomizado para sofisticar um pouco mais o nosso pensamento. Essa é uma das aulas do nosso novo módulo de inferência causal que a gente está preparando para o nosso curso online e eu convido vocês, se gostam dessas aulas, visitem o nosso site do curso online, vejam os módulos desse curso bastante extenso e que pode ser uma referência para vocês estarem acumulando mais conhecimento em relação à medicina baseada em evidências. O site do curso online está escrito aqui embaixo, é só clicar e dar uma olhada lá. Obrigado pela atenção.